E a casa caiu para a pastora Suzana Paula. Isso porque vazaram áudios surpreendentes da sogra detonando ela. E caiu como uma verdadeira bomba a série de áudios da sogra da missionária Suzana Paula com várias acusações aí contra ela que foram divulgadas pelo Fuxico Gospel na tarde da última quarta-feira. Os áudios mostram a sogra da missionária conversando com outra pessoa e relatando como era a convivência com a missionária. E para a surpresa de muitas pessoas que ainda não sabiam desse lado da Suzana a mulher diz que Suzana mente sobre seu testemunho e que não é verdade que ela morreu e ressuscitou como ela sempre diz. A sogra também fala sobre a relação de Suzana com seu filho que segundo a mulher eles brigam o tempo todo porque ela tem muitos ciúmes do rapaz. E segundo a matéria aqui do Fuxico Gospel ela chegou a relatar que Suzana está enganando as pessoas ao pedir dinheiro para uma tal cirurgia que na verdade será custeada pelo SUS. Os áudios também divulgam, trazem ali o depoimento de uma pessoa que preferiu não ser identificada por razões muito óbvias ela relatou que Suzana teria envolvimento com magia negra. A pessoa chega a comparar a missionária com a flor de lis. E por razões também óbvias eu não posso colocar aqui o áudio para vocês ouvirem mas vai lá na rede vizinha procura o Fuxico Gospel que lá ele expôs todos os áudios de todas as conversas. Mas antes disso deixa aqui a sua opinião sobre essa bomba que apareceu da Suzana Paula.